Eu quero dizer, Sra. Presidente, que hoje pela manhã a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, que tem a honra de presidir graças a essa missão, a minha confiada pelo PMDB, aprovou por unanimidade e em caráter terminativo, voto que tive a honra de relatar, favorável ao projeto de lei do Senado, o PLS nº 495-2011, de autoria do nosso companheiro e líder, senador Renan Calheiros. A proposta enfrenta, tanto pela prevenção quanto pela repressão intensificada, essa verdadeira tragédia que repugna a consciência nacional chamada prostituição de crianças e adolescentes no chamado comércio de sexo. De fato, Sra. Presidente, revolta e deveria revoltar a todos, saber que hoje ainda funciona, estimulir um satânico que ameaça destruir boa parte do nosso futuro e do futuro da nossa juventude e da sociedade brasileira. Em todo o país e no meu Nordeste, a prostituição, a exploração sexual de meninos e de meninas, exibe vínculos fortes com o turismo, muitas vezes inconscientemente condenadas a vender seus corpos, sua inocência e sua honra em troca de um punhado de reais, de uma nota de dólares ou de uma nota de euro, quase sempre com a cumplicidade criminosa de proprietários e de gerentes de estabelecimentos comerciais. Para nós, cearenses, também é muito importante aqui, senador Mauro Benevides, lembrar e reconhecer o trabalho da ex-senadora Patrícia Saboia, que, entre outras iniciativas em favor do nosso Estado e do Ceará, dedicou grande parte da sua vida pública aqui neste Senado justamente para ajudar o combate a essa que chamam de tragédia humana. Pois não podemos esquecer de outras consequências provocadas na saúde dessas jovens pela prostituição, como a gravidez ainda indesejada e a própria AIDS. Senhora Presidente, no caso da contaminação por HIV, os últimos dados da Organização das Nações Unidas para a Infância, Unicef, mostram que, em 2010, entre jovens de 15 anos ou um pouco mais, o grau de exposição, ou seja, a vulnerabilidade, aumentou em cerca de 34% no nosso querido Brasil, especialmente no Nordeste brasileiro. Por isso, senhora Presidente, o PLS 495 modifica o Estatuto da Criança e do Adolescente a fim de estender a todos esses facilitadores, entre aspas, do nosso e do mesmo rigor que a lei já destina aos que diretamente vendem, compram a dignidade da nossa infância e da nossa juventude. Além de prisão, além de prisão, eles serão também contemplados com multas. A proposta ainda estabelece o dever da União de colaborar com os governos estaduais e com as prefeituras na realização de campanhas institucionais, educativas, regulares contra a exploração sexual. Melhor ainda, senhora Presidente, aquelas iniciativas do Estado ou da sociedade civil que contribuam para este combate e para essa prevenção, passarão a ter seu mérito reconhecido pelos chamados selos indicativos e outras distinções conferidas pelo poder público. Por último, o projeto insere na Política Nacional de Turismo a obrigação de prevenir e de combater as atividades turísticas relacionadas à exploração sexual, especialmente de crianças e de adolescentes. Senhora Presidente, não poderia deixar também de salientar a solenidade da qual tive a honra de participar como Presidente da CCJ para marcar a entrega hoje aqui nesta Casa ao Presidente Sarney depois de oito meses de trabalho do anteprojeto do Código de Processo Penal. Quero assinalar, como já tive a oportunidade de fazer em pronunciamento que fiz hoje pela manhã no recebimento desse anteprojeto, que a Comissão Especial designada pelo nosso Presidente desta Casa, Senador José Sarney, e composta por reconhecidos juristas brasileiros, desempenhou um trabalho de excelência jurídica ao enfrentar, coibir e punir diversos crimes, inclusive esses no qual vimos falando nesse momento, mas também os que dizem respeito à evolução tecnológica ou cultural da nossa sociedade, como, por exemplo, os crimes cometidos pela internet e os chamados crimes cibernéticos. A nossa Comissão de Constituição e Justiça, que tenho certeza, quando lá chegar, estará pronta para enfrentar e discutir esse importante anteprojeto. Sabemos que não será uma tarefa fácil, tanto em função da complexidade dos temas, quanto pela extensão deles. Obrigado, Sra. Presidente. Sabemos que não será uma tarefa fácil, tanto em função da complexidade dos temas, quanto pela extensão deles. Organizados em mais de 500 novas sugestões de artigos, apenas para comparar, observa que temos hoje 356 artigos no nosso Código Penal e mais de 117 leis que o compõem. Então, será um momento importante para essa Casa, Sra. Presidente, debater esse Código, além do Código Civil, além do Código de Consumidor, que já debatemos aqui, esse importante código que faz o relacionamento entre toda a sociedade brasileira, contribuindo, inclusive, para o combate à violência que graça nas grandes e nas pequenas cidades do Brasil, infelizmente, chegando até o interior. Finalizo, Sras. e Srs. Senadores, cumprimentando aqui o Presidente Sarney pela iniciativa, ao ministro Gilson Dipp, que é do Rio Grande do Sul, da terra de Vossa Excelência, que abrilhanta o STJ com sua capacidade, com a sua seriedade, o ministro Gilson Dipp, que coordenou essa difícil missão, e, em nome dele, eu saúdo a todos os demais brasileiros importantes, juristas, que deram a sua grande contribuição nesse anteprojeto, para que possamos aqui, já com informações, debater esse código que vai fazer com que a sociedade brasileira tenha um disciplinamento em torno dele. Sra. Presidente, agradecendo a paciência de Vossa Excelência, era o que eu tinha a dizer.